Fala torcida do Verdão, vamos às notícias do Palmeiras, mas antes se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras. O elenco do Palmeiras se reapresentou no fim da manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, e iniciou a preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense, que será disputado no próximo sábado, às 21h, no Allianz Parque, e válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os titulares do Verdão na vitória contra o Serro Portenho, na última quarta, no Paraguai, fizeram apenas um trabalho de recuperação física. A tendência é que a comissão técnica trabalhe com o grupo completo em atividades na tarde desta sexta-feira e na manhã de sábado. Agora é virar a chavinha. A gente sabe que o brasileiro é muito competitivo e tem muitos times querendo subir na tabela. O Atlético é uma equipe bem montada e treinada por um grande treinador, com certeza será um jogo difícil. Mas estaremos diante do nosso torcedor, na nossa casa e vamos entrar, dar o nosso melhor e lutar para manter a liderança, disse Rony, ao site oficial do Palmeiras. A delegação palmeirense desembarcou em São Paulo durante a madrugada e permaneceu na academia de futebol. Pela manhã, os reservas participaram de um treino técnico de posse de bola e marcação em campo reduzido. Se decidir escalar força máxima contra o Atlético, o Palmeiras pode entrar em campo com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Gustavo Scarperoni. Essas foram as notícias de hoje. Voltaremos a qualquer momento com novidades. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Também deixe o seu like. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.